Olá pessoal, tudo bem? Voltando aí para mais um vídeo. Depois de vários meses eu voltei a comprar uma caneta tinteiro. A última tinha sido uma latina da Refine Canetas, que é um fabricante artesanal do Brasil. E eu vi essa caneta, vocês já estão vendo aqui as Vini, eu vi num grupo do WhatsApp sobre canetas tinteiro. Achei a caneta bem bonita e resolvi comprar para experimentar. É uma caneta muito cara, também não é das mais baratas, mas uma caneta que me deixou uma boa impressão quando eu vi na internet. E essa boa impressão foi confirmada depois que eu comprei a caneta. É uma Asvine, essa especificamente é a P20. O P se refere ao sistema de abastecimento que é por pistão. Eu não sei o porquê do 20, não encontrei nada na internet. Mas se eu não estiver enganado, todas as canetas da Asvine vêm nesse mesmo modelo de caixa. A não ser que seja alguma caneta, alguma outra caneta maior que eles tenham, mas basicamente é o mesmo modelo de caixa. Então, tem aqui escrito Asvine, tem uma pena de uma caneta aqui. Aqui é o do lado da caixa, Asvine e instrumentos de escrita. Acho que do outro lado tem a mesma coisa. A mesma coisa. O fundo da caixa tem nada de mais. Nas laterais aqui da caixa, onde ela abre, também não tem nada escrito. Abrindo a caixa aqui, vou mostrar aqui para vocês. Tem uma outra caixa, só que essa outra caixa, vou ter que abrir aqui atrás também, pessoal, desculpa. Essa outra caixa é uma caixa de plástico, mas o material assim, translúcido, bem resistente. Eu não sei se vocês conseguem ver por causa da luz, mas aqui tem em baixo relevo escrito também Asvine. Interessante é o seguinte, vejam que o tipo de letra é diferente. Tanto aqui nesse baixo relevo da caixa, quanto aqui no livreto que eu já mostro para vocês. Diferente do que tem na caixa. Então, é uma coisa que não está padronizada. Talvez, como eles mesmos dizem aqui, talvez por ser uma empresa familiar, vamos dizer assim, eles não tenham se preocupado com essa questão da logomarca. A gente não vê isso em marcas famosas ou até em algumas outras marcas mais baratas mesmo, a gente não vê, né? Sempre é o mesmo modelo de letra, né? Mas, enfim, isso tem pouca importância porque é a caneta em si. Essa caixinha, ela não tem uma dobradiça real, tá, pessoal? É um outro pedacinho de plástico aqui, então eu imagino que se você ficar toda hora abrindo e fechando, uma hora isso daqui vai acabar arrebentando, né? E você vai perder a funcionalidade da caixa, tá? Aqui, ó, tem um código de barra e tem escrito aqui, ó, Asvine P20, fabricada na China, tá? E tem uma reticência aqui, né? Mas são outras especificações da caneta, pena média, a cor e tal, que na hora de imprimir não dá pra sair aqui porque a etiqueta é pequena. Abrindo aqui a caixa, ó, ela tem um botão aqui de encaixe que você abre, ó. Abriu aqui, tem um folhetozinho da Asvine, tá? Já dá pra gente ver por ali. Então, com os tipos de sistemas de abastecimento, né? Usando um condensor, cartucho de tinta, enchimento por pistão, que é o caso dessa daqui, tá? E é uma coisa que eu chamo a atenção de vocês, eu vou tentar mostrar ali no vídeo, mas com uma caneta abastecida talvez não seja possível, tá? Mas assim, ó, o pistão dela só vem, não ultrapassa a janela de tinta, vocês já vão ver, tá? Então, se você forçar o pistão pra ele descer mais, vai acabar danificando. Então, tem que prestar muita atenção quando você comprar esse tipo de caneta, se você não viu nenhum vídeo antes na internet, tá? Dê uma parada, vá no manual de instruções de abastecimento da caneta pra ver até quanto você pode rosquear e desrosquear o pistão. No caso dessa caneta aqui, pode ser um problema pra quem tá desavisado, tá? E aí vem enchimento por iDropper, Vacuum Feeling, tá? E aqui, ó, o serviço ao cliente, o serviço de venda, né? Vem dizendo aqui, ó, que a empresa começou em 2005, a empresa familiar, né? Uma produção familiar. E aqui tem um e-mail, que é um e-mail genérico, né? No e-mail de empresa, né? Outlook.com, da asvinipen, arroba, Outlook.com. Eu mandei um e-mail pra eles, comentando de que eu tinha gostado da caneta, mas até agora eu não tive resposta. Já deve ter aí, acho que umas duas ou três semanas que eu recebi a caneta, né? Como é uma empresa familiar, talvez eles não tenham uma pessoa especificamente responsável por responder os e-mails dos clientes, ou esse e-mail não tá mais ativo. A gente nunca sabe, né? Se eles me responderem, eu vou saber e aviso pra vocês, tá? A caneta veio dentro desse plástico. E aqui na caixa, a gente tem o berço da caneta, né? Ele é feito de uma espuma, parece uma espuma de EVA, né? E é relativamente rígida, tá? Mas a caneta ocupa todo esse espaço aqui, tá, pessoal? Não sei se vocês conseguem perceber. É um pouco mais larga aqui do que aqui embaixo, tá? E aqui, logicamente, pra facilitar de você tirar a caneta, tá bom? A caneta em si é essa aqui, tá? Ela veio aqui dentro. Vou botar aqui pra vocês verem, tá? Ela veio aqui, ó. Me impressiona pela beleza da caneta, né? É uma caneta que eu achei muito bonita, muito bonita mesmo, tá? Bom, vamos lá. É uma caneta que ela é relativamente grande, tá? Se eu comparar aqui com minha mão, eu não tenho uma mão grande. Minha mão é, não posso dizer que é uma mão pequena, mas não é uma mão grande, tá? Ela ocupa quase toda a extensão da minha mão. Se a gente for comparar ela com uma outra caneta que tá aqui, entintada, que é a Viscont Homo Sapiens Oversize, que é uma caneta grande, tá? Só pra vocês terem uma ideia, ó. A Asvine tem o mesmo tamanho, o mesmo comprimento da Viscont Homo Sapiens. Então, definitivamente, não é uma caneta pequena, tá? E o perímetro dela é quase o mesmo da Homo Sapiens. Um pouco mais fina, tá? Principalmente aqui, ó, no corpo. Vindo aqui pra Blind Cap. Um pouquinho mais fina que a Bronze Age Oversize, tá? Bom, ela é feita de uma resina. A resina, à medida que você vai girando a caneta, ó, ela vai mudando um pouco de tonalidade, dá um aspecto muito bonito, tá? Me lembrou a Viscont Van Gogh Star Night, né? Muito parecida, tá? Os detalhes dela são em dourado, tá? Não são de ouro, né? Então, aqui tem um anel entre o topo e o restante da tampa que prende o clipe, o clipe dourado, tá? O clipe tem essa rodinha aqui pra facilitar a entrada e a saída do tecido ou de algum papel, tá? Não é um clipe duro. É um clipe que tem uma tensão boa. O senão nesse clipe que eu não gostei muito é o seguinte. Vou ver se vocês conseguem ouvir. Essa rodinha aqui, ela não tá... Eu não posso dizer que ela não esteja bem presa, porque ela não solta, tá? Mas ela ficou um pouquinho mais frouxa do que eu acho que deveria ser e aí ela balança um pouquinho, ó. Se vocês conseguem perceber aqui, ela dá um balancinho aqui, ó. Tá? Então, faz esse barulhinho, mas acaba beneficiando na hora de você colocar. Ela tem essa banda central aqui também dourada, mais larga, e com os detalhes aqui que me lembraram, e eu confirmei isso porque eu fui rever o vídeo, me lembraram a Omas Paragon, ou Omas Paragon, de um vídeo do Munir Base, tá? Então, na Omas Paragon tem o nome da empresa, da Omas, da marca da caneta, e depois tem, eu acho que exatamente esse mesmo tipo de desenho, tá? E o topo da tampa, que é cônico, né? Vocês estão vendo aqui. E o final aqui da Blind Cap, vocês veem aqui, que é parecido também com a da Omas. Então, dá uma olhada lá no vídeo do Munir Base, procura o canal do Munir Base aqui no YouTube, e dá uma olhada lá na Omas Paragon, pra vocês verem, tá? Aqui é uma janela de tinta, tá, pessoal? Então, ela tá entintada, tá? Se eu botar isso aqui pra baixo, a tinta vai descer. Olha lá a tinta, tá? Colocou aqui pra cima, a tinta volta lá pro fundo do reservatório, tá bom? Abrindo aqui, é uma caneta que... Vamos contar aqui quantas voltas a gente tem que dar pra poder abrir a caneta. Então, vamos utilizar o clipe da tampa como ponto de referência. Então, aqui, ó, uma volta. Duas voltas, pra poder abrir o clipe da caneta. Aqui dentro, ó, tem um parafuso lá no fundo, tá? Provavelmente é pra manter preso o topo da caneta e manter preso o anel do clipe, tá? A Grip Section é do mesmo material que o corpo da caneta. Tem aqui a rosca, tá? E um pequeno degrau aqui entre a janela de tinta e a Grip Section. Mas, não me incomoda, tá? Até porque eu acabo segurando a caneta nessa posição, tá bom? Já dá pra ver que ela postada vai ficar muito grande pra minha mão, tá? E um outro detalhe é que eu fiquei com receio de empurrar mais a tampa aqui pro corpo e acabar arranhando a resina, né? Então, se eu postar ela só até aqui, a tampa, ela vai ficar meio frouxa, tá, pessoal? Então, é uma caneta que também, mais uma caneta que também eu vou usar. Sem colocar a tampa ali atrás, tá? Então, só pra vocês verem aqui, ó, o sistema de abastecimento, ó. Eu vou desrosquear aqui o pistão. A Blind Clap, né? Blind Cap, eita, quase me atrapalha aqui, tá? Então, vamos lá. A tinta tá começando a aparecer ali, ó, pessoal. Deixa eu ver até quanto eu posso... Já não dá pra desrosquear mais. Mas o que eu queria avisar pra vocês, tá? E isso é um aviso importante, tá, pessoal? É um aviso muito importante, tá? O pistão, ele só vai chegar até aqui. Você não vai ver o pistão passar pela janela de tinta. Isso é importante, pessoal. Então, não tentem desrosquear o pistão até ele passar pela janela de tinta, até você conseguir ver o pistão. Isso não vai acontecer. Se você fizer isso, vai danificar o pistão da tua caneta. Não faça isso, tá certo? Jomar, vai acabar ficando em espaço vazio aí, que a gente não vai poder encher completamente de tinta. Concordo, não observei isso no primeiro abastecimento que fiz, mas o que eu vou fazer da próxima vez vai ser colocar a caneta nessa posição, tá? Voltar um pouco de tinta lá e colocar a caneta de novo dentro, a ponta da caneta de novo dentro do frasco e rosquear de volta o pistão para conseguir o máximo de capacidade de tinta. Porém, cabe muita tinta aqui dentro. Eu estou usando essa caneta desde o dia que ela chegou. Eu abasteci só uma vez. Então, já tem duas a três semanas que eu estou usando a caneta e a tinta continua lá. Eu não estou usando só ela, tem outras canetas que estão em uso, mas eu tenho utilizado muito essa caneta e ainda tem bastante tinta lá dentro. Tá, pessoal? Bom, vamos fazer um teste de escrita aqui para vocês darem uma olhada. Ah, sim! O valor da caneta, tá? Eu só cobri aqui para não fazer propaganda do... Não fazer propaganda do... Do vendedor. Tá? Ela custou com o frete um pouquinho mais de 34 dólares. Então, não é uma caneta cara, mas também não é aquela caneta que você compra por 9 dólares, 10 dólares. Tá bom? Lembrando que esse frete, ele é um frete, imagino que da China, aqui para os Emirados Árabes, tá? Para o Brasil deve ser um pouco mais, imagino eu. Vai depender aí do site. Tá bom? Vamos lá. Folha normal de impressora. Então, essa daqui, pessoal, é uma Asvine. Desculpa. Asvine P20. Eu esqueci completamente como é que chama o nome desse modelo, da cor da caneta. caneta, tá? Mas, enfim. É uma caneta fabricada na China. A pena é de aço. M, apesar de muitas vezes o traço parecer de uma pena F. É uma pena bem bonita. Eu gostei bastante dessa pena. Tá? Então, tem ali, ó, um M, de média, tá? Embaixo, tem escrito Asvine. E é uma pena que ela é toda dourada. Ela não é bicolor. Será que ela vai perder esse dourado ao longo do tempo? Não sei, mas, sinceramente, não me incomoda. Desde que a pena mantenha o shape dela e continue escrevendo bem. Tá? Pena de aço M. A tinta que eu tô usando nela é a Lame Blue. Lame... Blue. E aí, ó. Fazendo uns traços mais rápidos, tem um leve escape here. Here. Ó. Desculpa, pessoal. Tem um leve escape aqui, tá? Mas nada demais. Tá bom? Escrevendo aí em todas as direções. Tá? Linhas horizontais e linhas verticais. Veja que a linha vertical, ela parece mais espessa do que a horizontal, tá? A pena que tem esse tipo de efeito é a itálica, né? O stub, né? Mas, enfim. Tem variação de linha? Olha, é uma caneta com pena de aço, tá? Mas se a gente forçar um pouquinho, lógico que não é pra isso, ela tem uma variação de espessura de linha e ela é bem úmida. Tá, pessoal? Aquela já famosa frase, né? Vamos ver a escrita reversa? Aparentemente, escreve bem. A gente poderia dizer que seria de uma pena EF, tá? Arranha um pouquinho, sim, lógico. Mas, olha, pra quem vai usar ela no trabalho e vai preencher formulário com espaço bem reduzido pra escrever, dá pro gasto, viu? Dá pro gasto, tá? O senão da caneta, como eu falei pra vocês, é só esse barulhinho aí, tá? Da rodinha aqui quando você mexe a caneta. Tá bom, pessoal? Gostei bastante, tá? Recomendo a caneta. Quem tiver a oportunidade aí de procurar na internet uma caneta que me agradou bastante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí suas críticas, seus comentários, suas sugestões e até uma próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto